Vou começar a cantoria Vou começar a cantoria Para ver o que isso dá Para ver o que isso dá Vou cantar com essa menina Para ver se ela não é má Tu chega-te para cá Tu chega-te para cá Vamos andar em negócio Vamos andar em negócio E se vejo que és má Isso vai dar em divórcio Isso tudo é nosso Isso tudo é nosso Mas eu já te vou contar Mas eu já te vou contar Não pode andar em divórcio Antes disso temos de casar Comigo vais concordar Comigo vais concordar E nunca falo à toa E nunca falo à toa Já me falas em divorciar E eu para ti sou tão boa De Paris até Lisboa De Paris até Lisboa É uma maneira de falar É uma maneira de falar Olha que tu não és tão boa Porque não sabes cozinhar Mas eu posso te ensinar Mas eu posso te ensinar Como ensino minha doutrina Como ensino minha doutrina Tens que nas panelas trocar Como toco na concertina Quando faço a cozinha Quando faço a cozinha Faço como qualquer mulher Faço como qualquer mulher Mas tu nunca te queixas Quando toco na tua colher Que seja o que Deus quiser Que seja o que Deus quiser Minha ideia está adiante Minha ideia está adiante A cozinha não é boa Por isso é que estás tão elegante Mas a culpa é do restaurante Mas a culpa é do restaurante E tu já vais perceber E tu já vais perceber Se estou assim tão elegante Não é com o teu comer Assujeito da minha colher Assujeito da minha colher Tu não andes com baldrocas Tu não andes com baldrocas Se não te passo para mexer Na colher nunca tocas Tu as ideias não trocas Tu as ideias não trocas E não digo palavras a mais E não digo palavras a mais Neste mundo de Palermas Eles são todos iguais Contigo não falo mais Contigo não falo mais O assunto está encerrado O assunto está encerrado Se quiseres boa comida Vais ter que ficar calado É melhor voltar para o lado É melhor voltar para o lado Eu canto tudo seguido Eu canto tudo seguido E não foi tudo falado Entre a mulher e seu marido E não foi tudo falado Entre a mulher e seu marido E não foi tudo falado Entre a mulher e seu marido